Pico com o patrão Se você quiser de novo vai ter que representar Eu por baixo e tu por cima, vamos ver no que vai dar Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Sucesso do MC Japa do Recife! Essa aqui é Brasil, viu? Pico com o patrão Se envolveu comigo, gostou do perigo Ela sabe que sou gostoso na cama Fudeu, vamos perder o sentido Na marra do bandido Prometo te dar cinco minutinhos de fama Se se envolveu comigo, gostou do perigo Ela sabe que sou gostoso na cama Fudeu, vamos perder o sentido Na marra do bandido Prometo te dar cinco minutinhos de fama Se você quiser de novo vai ter que representar Eu por baixo e tu por cima, vamos ver no que vai dar Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Ela cê de cima, meu bacão não baixou Ela vem com a banda, do cima do brabo Bipocô, patrão Alô, meu patrão, João Cacará, menina Essa é Bipocô, viu? Estourou essa aqui, é Brasil Tá tocando nos faridão do mundo, tem oitinho Até lá na Inglaterra, eu fiquei sabendo Meu chá, obrigado, vai Eu digo pra você que nunca encontrei Um amor gostoso como você fez Eu já tive outras na vida Não fizeram metade do que você fez Eu digo pra você que nunca encontrei Um amor gostoso como você fez Eu já tive outras na vida Não fizeram metade do que você fez Foi tapa, foi beijo na boca O chão de cabelo, você ficou louca Foi amor selvagem, o que a gente fez Ou a gente cola ou quebra de vez Eu digo pra você que nunca encontrei Um amor gostoso como você fez Eu já tive outras na vida Não fizeram metade do que você fez Eu digo pra você que nunca encontrei Foi tapa, foi tapa, foi beijo na boca O chão de cabelo, você ficou louca Foi amor selvagem, o que a gente fez Foi amor selvagem, o que a gente fez Ou a gente cola ou quebra de vez Foi tapa, foi beijo na boca O chão de cabelo, você ficou louca Foi amor selvagem, o que a gente fez Ou a gente cola ou quebra de vez Alô meu patrão, que é um mega qualidade e reverência É a pegada que é diferente, viu Jamais visto no Brasil Vai Só não pisei, patrão Alô meu parceiro, o que é uma bateria Só não pisei, menino, bota pra tocar aí Meu parceiro, filho do banho O baile tá molaceio, as bichinhas tão veneno O paredão tá no talo e geral faz o movimento Convoca a menina que eu boto patrocínio O DJ chama Carol e o Prudão chama Camila Os menino não é rei Não tem pena não, arrasta pra dentro do céu Tá pra levar catucadão Os menino não é rei E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu Tá pra levar catucadão Catucadão, bota a fota Tá novinha E balança o celtinha Vai, balança o celtinha Catucadão Soca, soca, soca E balança o celtinha Vai, balança o celtinha Catucadão, bota a fota Não vinha Balança o celtinha Vai, balança o celtinha Catucadão Soca, soca, soca E balança o celtinha Vai, balança o celtinha Garro Mega Entreterimento Show, menino Bota nó pra rodar, meu vei É Brasil, viu Se focou mais um Show, show O baile tá molazei, as bichinhas tão veneno O faredão tá no talo e geral faz o movimento Convoca a menina que eu boto patrocínio O DJ chama Carol e o Fudão chama Camila Os menino não é rei E não tem pena não arrasta pra dentro do céu Tá pra levar catucadão Os menino não é rei E não tem pena não arrasta pra dentro do céu Tá pra levar catucadão Catucadão Bota a foto na novinha E balança o celtinha Vai balança o celtinha Catucadão Soca, soca, socadinha E balança o celtinha Vai balança o celtinha Catucadão Bota a foto na novinha Balança o celtinha Vai balança o celtinha Catucadão Soca, soca, socadinha E balança o celtinha Vai balança o celtinha Saudão do piseiro Tocando os faredão do Brasil Tudo em viu Com certeza vai tá tocando aí no seu Viu, vem? Aumenta o sono, tá? Fica aqui, tem qual irá depressão Meu parceiro, eu não acho bom Esse é o dono do piseiro, viu? Alô, meu cinto novo, tamo chegando Vai, vai, toma, vem Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Não do piseiro Sabe por que que tu me tem? Porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Não do piseiro Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Dão do Piseiro Sabe por que que tu me tem Porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Dão do Piseiro Seu Dão do Piseiro em nome de carro, mega, terceiro e meia, filhinho Tá tocando aí no seu paredão, né? Aumenta o talo, menino Eita aí, vai! Ai, rasga, vai, toma É o Dão do Quinteiro Que eu não queria te ligar Mas acabei ligando e foi bom Parei debaixo do seu edredom No outro dia me arrependi porque sei Que é vergonhoso recair por ex Mas eu te juro dessa vez Você fica bloqueada Porque se bate recaída Eu só recaio na chamada Me atende aí de novo Roda pra minha cama Meu coração sofrendo de novo te chama O culpado não sou eu Foi você quem me envolveu Nesse romance com drama Me atende aí De novo volta pra minha cama Meu coração sofrendo de novo te chama O culpado não sou eu Foi você quem me envolveu Nesse romance com drama O culpado não sou eu Foi você quem me envolveu Nesse romance com drama É o Dão do Quinteiro Que eu não queria te ligar Mas acabei ligando e foi bom Parei debaixo do seu edredom No outro dia me arrependi porque sei Que é vergonhoso recair por ex Mas eu te juro dessa vez Você fica bloqueada Porque se bate recaída Eu só recaio na chamada Me atende aí de novo Volta pra minha cama Volta pra minha cama Volta pra minha cama Meu coração sofrendo de novo te chama O culpado não sou eu Foi você quem me envolveu Nesse romance com drama Me atende aí de novo Volta pra minha cama Meu coração sofrendo de novo te chama O culpado não sou eu Foi você quem me envolveu Nesse romance com drama O culpado não sou eu Foi você quem me envolveu Nesse romance com drama Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu peguei minha maroca, engatei o meu repórter Ele é o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada e eu quero ser campeão Aqui o quadro é bom Bota o boi no chão e eu peguei minha maroca, engatei o meu repórter Ele é o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada e eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro é zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E se queimar o carro é zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E se queimar o carro é zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E se queimar o calo é zero, boi, vacilando Olha só de tampa no meio de mim Toma, toma, tá passando por um ranch É Vila Grande do Paraná, Brasil É Brasília, Dani Vai Tá dando piseira Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão e eu peguei minha maroca Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o calo é zero, boi, vacilão Vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E se queimar a calo é zero, boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E se queimar a calo é zero, boi, vacilão E o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão E se queimar o cal é zero, o boi vacilou E se eu dar um pisei tocando o seu paredão Valeu do SS Ranch aí, ó, tamo junto, paredão da gacha Tá ligado que é nóis, ei? Vai! Toma! Vai! Alô meu parceiro, Frank CD Esse é o Dão do Piseiro Toca, menino! Toma! Vai! Vai! De rolê lá em Campina, eu parei no puxo dos cor Na putaria rolando, daquele jeito embolou Bichinha tudo beba, descendo até o chão E o Dão do Piseiro tocando nos paredão De rolê lá em Campina, eu parei no puxo dos cor Na putaria rolando, daquele jeito embolou Bichinha tudo beba, descendo até o chão E o Dão do Piseiro tocando no paredão É farinha no puxo, é som do paredão Se o problema for dinheiro, vem que eu passo o cartão Eu disse, é farinha no puxo, é som do paredão Se o problema for dinheiro, vem que eu passo o cartão Eu disse, é farinha no puxo, é som do paredão Se o problema for dinheiro, vem que eu passo o cartão É farinha no puxo, é som do paredão Se o problema foi o dinheiro, vem que eu passo o cartão E de rolê lá em Campina eu parei no posto os corna Putaria rolando, aquele gente embolou As bichinhas tudo bêbada, descendo até o chão E o não do piseiro tocando, não parei não E de rolê lá em Campina eu parei no posto os corna Putaria rolando, aquele gente embolou As bichinhas tudo bêbada, descendo até o chão E o não do piseiro tocando, não parei não Eu disse é farinha no posto, é som do paredão Se o problema foi o dinheiro, vem que eu passo o cartão É farinha no posto, é som do paredão Se o problema foi o dinheiro, vem que eu passo o cartão Eu disse é farinha no posto, é som do paredão Problema foi o dinheiro, vem que eu passo o cartão Então do piseiro, é pra tocar no floridão Joga pra cima menino, bota no talo Vai, toma, toma Vai, vai achando que não vai doer E vai ser mole sem esquecer Se prepara que tu vai sofrer, viu? Quando a balada acabar, quando o seu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai meu parceiro, Júlio CD Ovo as Produções Ovo no Júlio, tamo junto, hein? Céu Dão do Piseiro, em nome de Carlos Mego E tá sem medo Toma, vai, vai Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer vivo Quando a balada acaba, quando o seu morre passar Quando a ressaca tem saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me irritar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Alô meu parceiro, fã que cê vem Paraíba pra todo o Brasil, vem Estouro, dão do piseiro, menino Tocando seu pareidão, bota o som na tela e caia na raca, vai Alô meu patrão, Carlos Mego e Tretenimento Meu amigo João Cacará, lá do Ceará Fora não, não, eu acho bom, vai Toma esse réu, dão do piseiro, menino Tocando os pareidão Tu pode até procurar, sei que não vai encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gostar Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gostar Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar, se não achar, pode lhe dar retorno fácil Olhe o mesmo, olhe, olhe o nem esse réu, não mais Por isso que eu vou dar retorno tenhoMG Tu pode até procurar, sei que não vai encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol, vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar pode ligar, resumo fácil Cheguei sabe que tá estourado, viu? É Brasil, é pifoco nacional Tchau, brigado Uai, toma Uai, não do piseiro, menino Uai Our mission is about to begin It's about to begin Galera da Caiva, enloubamento, capítulo grande aí, viu? Já me pitou, fora ligão Vitor Uai Céu, não do piseiro, menino, história Francês E não tem mega detenimento Céu, não do piseiro, tocando no seu paredão, viu? É Brasil, é Estouro, viu? Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanta manhada aleijou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruir Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruir Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra jovem Outra boquinha Maranhão Rio Grande do Morte Pernambuco Brasil Tchau, obrigado Vai, Céu Dão Piseiro, vem, toca no seu faridão Estourou de novo, vem Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar caleio Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra lidar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra lidar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra lidar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Olha meu parceiro, Thiago Fred, campeão grande Diferenciador igual, viu? Meu amigo Ray Lucas da Bateria, chama e estoura Se eu não fizer, tocando nos paredão Alisson Sanfa do 20, ha, 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 ha Estourou de novo Bora, vai da frente, trabalha, minha galera do S.F. Racha Luz Altim Urbano Júnior representa, vem Lucas da Bateria, Bruno Racha Vai! Fala o ladinho, show! Oh, morena do cabelo estirado Tu é pecado que fez vaqueiro pecar Tu é remédio na ferida machucada É poesia criada pra poeta boiar Sem a batida é o limão da minha cachaça Eu não te deixo, tem de graça só quando eu me levar Eu sou o vaqueiro, o vaqueiro dela E na cancela ela me deixou areado Perdi o boi, eu juro, valeu a pena E foi na língua da morena que eu fiquei encaixado Perdi o boi, eu juro, valeu a pena E foi no laço da morena que eu fiquei abarrado Só eu e ela dentro do caminhão Cima da cela foi na rede, foi no chão Pegando fogo imagino desmantê-lo a morena e o vaqueiro se acabando em paixão Só eu e ela dentro do caminhão Cima da cela foi na rede, foi no chão Pegando fogo imagino desmantê-lo a morena e o vaqueiro se acabando em paixão Isso aqui é sucesso nosso, viu? Se não me encargo, negue, terceiro e mente da parede Pra todo o Brasil, estourou em todos os fãs, né? Tá tocando no seu, aumenta o som no talo, véi Vai, toma! Ô morena do cabelo estirado Tu é pecado que fez vaqueiro pecar Tu é remédio na ferida machucada É poesia criada pra poeta apoiar Sem a batida é o limão da minha cachaça Eu não te deixo, tem de graça só quando eu me levar Sem a batida é o limão da minha cachaça Eu não te deixo, tem de graça só quando eu me levar Eu sou o vaqueiro, o vaqueiro dela E na cancela ela me deixou areado Perdi o boi, eu juro, valeu a pena E foi na língua da morena que eu fiquei enganchado Perdi o boi, eu juro, valeu a pena E foi no laço da morena que eu fiquei enganchado Só eu e ela dentro do caminhão Em cima da cela foi na rede, foi no chão Pegando fogo imagino desmantê-lo a morena E o vaqueiro se acabando em faixão Só eu e ela dentro do caminhão Em cima da cela foi na rede, foi no chão Pegando fogo imagino desmantê-lo a morena E o vaqueiro se acabando em faixão Agora vira a festa trabalha nesse hotel Se pideu na fiesta foto da suerte Trabala vira cá outro boi com ferro Chega perto da faixa, traga na canhota meu garoto E o bandeira vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL